Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou eu, Kai. O vídeo de hoje é um fixo em debate do Anime Sessão Especial de Domingo, ou Anime Sessão Especial de Domingo. E é um filme de One Piece. Então, é o décimo filme de One Piece. E esse aqui tem um nome diferente. Eles fazem do 1 ao 9 com números, e do 10 em diante eles começam a misturar palavras ou deixar sem número. E no caso do filme 10, ele é chamado popularmente de Strong World. Ele é um filme de 2009. E ele tá ali há 11 anos de idade, né? Da que isso. Então é um filme mais ou menos recente, mas não tão recente. E ele é chamado mesmo de filme 10. Conhecido como filme 10, mas mais conhecido mesmo como Strong World. Ah, nariz to coçando. Enfim, esse filme aqui, ele marca uma coisa interessante em One Piece. Ele marca a utilização dos filmes de One Piece de maneira mais firme, como não apenas uma espécie de nostalgia, de bônus para os fãs. Mas a utilização dos filmes mesmo como um peso grande cinematográfico. Esse filme aqui, ele tem orçamento. Por isso que eu falei, tem peso cinematográfico. A maioria dos outros filmes, tirando um ou outro, tinha menos orçamento. Tá que o filme do... Mamoro... Não, Wash. O outro Mamoro. O outro Mamoro, que eu não lembro o nome agora. Mas Mamoro, que é o filme 6, se eu não me engano, teve orçamento. Teve liberdades. Esse filme 10, ele tem bastante orçamento. O filme é bonito. Tem CG, tem bastante extensão, tem quase duas horas de filme. Os filmes, eles ficam mais longos. E... Mamoro, Washoda. Mamoro, Washoda. O Washoda teve um filme razoável, um orçamento razoável. Mas, em geral, os filmes de One Piece pecam muito pela qualidade da animação. O OVA, os filmes, eles têm uma pegada mais de promoção e menos de culto. Tá que o anime, em geral, o seriado, já não é tão grande coisa assim. Mas, nesse filme específico, pelo menos o 10, acho que o 11, o 12 e em diante, eles começam a dar mais dinheiro para os filmes. Os filmes, eles têm bilheteria de verdade. Então, eles se tornam grandes blackbusters no Japão. Então, por isso, o filme 10 é uma espécie de... Em certo sentido, virada, né? É um filme que muda um pouco o ângulo do que é um filme One Piece. Isso é interessante. Vou passar as imagens para vocês. Eu tirei muita imagem. E vai estourar. Eu tenho que passar a imagem também na mão depois. Essa, por exemplo, é a última imagem das que eu teria que passar. Mas, enfim. Na verdade, essa é a última. A pegada desse filme é... Strong World temos o plot do seguinte modo. Os chapéus de palha, navegando de boas no mar, no oceano. Eles acabam topando, sem querer, com um grande pirata chamado Shiki. Que é o leão do grado Shiki. Grande pirata lendário. Ele é membro dos... Dos Rocks. Os Rocks são os piratas lendários que eram compostos pelo Barba Branca. Pelo... Ah... Pelos Yonkos em geral, né? Mas, pelo menos, Barba Branca. O Golden não. O Golden Roger não. Mas... Ah, esqueci o nome do pirata. A Big Mom. A Big Mom. Estava neles também. Os Rocks. E o Shiki também estava neles. E o outro cara que é o Kaido. O Kaido também. O Kaido. Estava a Big Mom. O Kaido. E o Barba Branca. Os Rocks. São os piratas lendários. Um pouco anterior ao... Ao meio que contemporâneo ao Golden Roger. E posterior aos grandes gigantes que nominaram os mares por cem anos. Ou cem anos antes. Algo do gênero. Que é a época dos gigantes também. Enfim. Os Rocks, eles lançaram muitos grandes nomes. Muitos grandes nomes. E dentre esses nomes, temos o Shiki. Que é um personagem secundário. Que não aparece na história original de One Piece. Mas é um daqueles personagens que é meio canônico. Ele é canônico. Citado. Tem importância. Mas não importância na história central. Então ele é um personagem que é utilizado como... Uma espécie de... Ferramenta. Pro filme. Ferramenta como pseudo canônico. E ele fica meio que na linha intermediária. Ele aí não é canônico. Entendeu? Ele faz parte dos Rocks. Ele tá lá. Ele é parte da história de One Piece. Só que ele é tipo o Enel. O Enel ele também é canônico. Mas ele desaparece depois da saga dele. E vai sei lá pra onde. Então o Shiki é mais ou menos... Ele nem tem saga no cenário original de One Piece. Nas sagas normais de One Piece. Mas ele é importante. Então é isso. E o que o Shiki é? Ele é um cara que perdeu as duas pernas. Amputou as duas pernas. Pra fugir da marinha. Da prisão da marinha. E tem duas espadas no lugar das pernas. Interessante. O design dele é bem interessante. Outra coisa que é importante nele. Ele usa a Komonomi. Como essa saga que acontece antes do timeskip. O Luffy ainda não usa haki. Então o Luffy tá no Gear 3rd e o Gear 2nd. E aliás ele até tem o efeito colateral do Gear 3rd. Que é ficar pequeno ainda. Eles param de usar esse efeito colateral. Eu não sei o porquê. Não é explicado. Simplesmente é o que ele desenvolveu. Tanto a técnica que ele perdeu o efeito colateral dela. Porém isso não é explicado no anime. Nem não sei se vai ser explicado no mangá. Ou se é explicado no mangá que eu não li. Mas de um modo ou de outro. Ele tá nessa parte onde ele acabou de ganhar do... Ele acabou de recrutar o Brook pro navio. Então é pós-Gekomoria. Ou entre-Gekomoria. Nessa parte do anime original. E ele já tá com o Brook. Já tá com o Frank. Já tá com a Robin. O bando tá praticamente completo. Tirando o próximo integrante. Que é o Jinbei. Jinbei ainda não tá no grupo. Logicamente. Mas o grupo tá praticamente... A formação, digamos, mais completa possível. Até praticamente metade da história. Então temos ali. Frank, a Robin e o Brook. E nisso eles acabam sendo... É... Abordados. Entre aspas. Abordados. Entre aspas. Eles topam com o Shiki. O Shiki ele tá navegando com o navio dele que voa. Porque a Akuma Domi do Shiki é a Akuma Nomi da Levitação. Ele faz levitar o que ele quiser. Eternamente. Até quando ele parar de querer controlar. Isso que nem aquele poder da menininha do Alabasta. Lá que transforma os bichinhos em urso, sabe? Que ela não pode perder a concentração do poder dela. Logo, o do Jinbei, ela não pode ser nocauteada. Se ela for nocauteada, o poder dela perde a vigência. O do Shiki é a mesma coisa. Se ele for nocauteado, o poder dele perde a vigência. Enquanto ele não for nocauteado. O poder da Akuma Domi dele pode ficar anos e anos funcionando. Então ele faz levitar várias ilhas. Cria um reino no céu. Parecido um pouco com a saga do Enel. Só que não tem nada a ver. Que é um reino no céu que é feito pelo Shiki. E não um reino no céu diferenciado. Que nem o do Enel. Lá que tem nuvens e tal. É bem diferente. Embora tem até o Tony Dio. O Tony Dio, se não me engano, é desse reino no céu mesmo. Mas voltando. O Shiki tem esse poder de levitação. E o que ele quer? O Shiki tem uma missão. Ser o grande dominador do mundo. Bem isso. Ele quer bater na marinha. Destruir o governo mundial. E ser o ditador mundial. É isso que ele quer. Ele está há 20 anos. Desde quando ele foi decadente. Desde o Golden Roger. Desde quando ele fugiu da marinha cortando as pernas. Ele já estava preso na época do Golden Roger. Que é o Rei dos Piratas e tal. Desde que ele fugiu. Ele ficou 20 anos planejando como ele ia fazer a vingança dele. E virar o governante mundial. Ou seja, ele é um megalomaníaco qualquer. Simples assim. Qualquer personagem genérico. Bem genérico mesmo. Nisso. A trama dele é. Ele está fazendo testes científicos. Junto com o doutor dele. Que nem sei o nome. É um doutor palhaço. Que faz barulhos escrotos. Eu acho bem qualquer coisa com qualquer coisa. E esse doutor. É doutor indigo. Se não me engano é o nome dele. Ajuda ele a fazer os bichos se tornarem inteligentes. E poderosos. E terem níveis massivos de força. Para quê? Para ele fazer uma anarquia. Um caos. Jogar nas vilas. Jogar nos países. E destruir o mundo. E usar os animais para isso. Tirando isso. Eles escravizam a ilha. Com habitantes alados. São os habitantes meio que chineses. Entre aspas. Com asinhas no antebraço. E no braço. Que fazem eles voarem. Que é a Xiao. A avó da Xiao. A família da Xiao. É um personagem lá. Que fica bem escanteio no filme também. Mesmo o filme tendo duas horas. São os escravizados. Usados como. É que me pistei muito disso. Um ditador. Uma ilha. Algo do gênero. E todo mundo se ferra. E esse ditador manda em tudo. E no caso da vez. É o Sheik mandando nessa ilha. Dos moradores alados. São utilizados. Eu não sei nem para que é o certo. Mas para todos os trabalhos escravos. Da ilha. Os homens e os jovens. E as crianças e as velhas. Ficam na vila. Enfim. O que acontece. O Sheik ele acha. Ele recebe uma dica da Nami. De um tornado. De um furacão. Que vai acontecer. Ele chama de. Não é furacão. Chamam de ciclone. Um ciclone que vai acontecer. E ele fica. Nossa. Ela consegue prever ciclones com mais precisão. Que os meus cientistas. Que os meus equipamentos tecnológicos. Então eu quero essa navegadora para mim. E ele sequestra a Nami. Ele engana o bando do chapéu de palha. Sequestra a Nami. E manda eles a merda. Aí o filme é. A jornada do chapéu de palha. Tentando resgatar a Nami. Bem isso. É bem isso. E junto nisso. Frustrando os planos do Sheik. Que é dominar o mundo. E a marinha toda. Ah a marinha está atrás do Sheik. Porque ele é um grande oponente. Não sei o que lá. Ele é um risco mundial. Acaba ficando meio apagado. Na verdade. No filme. A marinha fica bem nas coxas. E o que destaca mesmo. É os chapéus de palha se reunindo. Se reagrupando. Levando um couro do Sheik no meio do anime. Por causa dos poderes diversos dele. De manipulação. Da levitação. Que vira um poder. Tipo manipulação das coisas que levitam. Então ele vira um poder genérico. Qualquer. Que eu não entendi o poder dele direito. E o central é. É um filme coeso. Artisticamente funcional. A palheta dele. De traço. E de animação. É razoável. O plot é genérico. O vilão é genérico. Tem umas piadas horríveis. No decor do filme. Umas dancinhas grotescas. Do Sheik e do bando dele. A Nami está muito bem no filme. Como em todos os filmes do One Piece. A Nami leva nas costas os filmes. A Robin também está muito legal nesse filme. O Brook está levando a cena também. Matando a pau. O Brook também. O Frank um pouquinho. Mas nem muito. Mas a verdade. O Brook está matando a pau. Os O Hilsange estão mais ou menos. Os Opie. Nem aparece. O coitado do Chopper. Também quase nem aparece direito. Fica bem nas coisas. Nas coxas. O próprio Luffy. Quase não tem destaque nenhum no filme. O que tem maior destaque no filme. São os animais. Os animais são muito legais. Os animais são muito legais. O cenário mágico. Surreal. De One Piece. Nesse filme. Encaixa bem também. Que é o cenário das ilhas. Ali flutuantes. Bacana. O vilarejo dos habitantes. Fica menos. O bando do Sheik. É. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Um chimpanzé evoluído. Um médico bizarro. E o próprio Sheik. Ou seja. Não tem nenhuma profundidade. A marinha também não tem profundidade nenhuma. Nesse canal. O fanservice. E o pouco de Itch. No filme. Eu achei que foi até respeitável. Tem umas cenas que mostram bem. O corpo da Nami. A Nami tá muito bonita. Muito agradável. Muito. Foda nesse filme. Esteticamente falando. Tá muito legal mesmo. E quem leva o filme nas costas. Em parte. É a Nami. Em parte. Um pouquinho. O Luffy. E com certeza o Billy. O Billy. É o melhor personagem do filme. O Billy. É um pato. Parecido com o Karu. Do Della Basta. O pato elétrico. É um pato pavão elétrico. Porque ele tem uma calda de pavão. Ele voa. Pavão não voa. Então ele voa. Ele é um pato voador pavão elétrico. Tipo Pikachu. E é o melhor personagem do filme. É incrível. O Billy é incrível. Vocês devem ter visto ele nas imagens. O Billy é o que leva o filme nas costas. Porque ele é muito legal. Adorei aquele personagem. É o pato Karu elétrico. Pikachu. Pavão. Sei lá o que. Muito legal. Tirando isso. É genérico. O filme é genérico. O filme não é tão empolgante. As lutas não são grande coisa. Principalmente as lutas dos coadjuvantes. A luta do Luffy com o Sheik. É muito fraca. Afinal. É muito fraquinha. O Luffy vai lá com o gigante. Um turdo. O gigante turdo. Gear turdo. O gigante perna. Perna. Sei lá. Perna gigante que amassa tudo. E dá um nocaute no Sheik. Essa cena dos mafiosos. Que tá passando nas imagens agora. É um fanservice. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Porque o Sheik ele recruta. Esse é o Karu elétrico. O pato que é chamado Billy. Na verdade. O nome dele é Billy. Mas essa cena dos mafiosos. Do Luffy com roupinha. É fanservice puro. Não tem real utilidade. É fanservice puro. É tipo. Bem. Qualquer coisa com qualquer coisa. Eles vão ali. Pra fazer pose. E bater nos piratas. Do Sheik. E num monte de pirata. Que o Sheik recruta. Porque o Sheik tá recrutando. Todos os piratas do mundo. Pra derrubar o governo mundial. Então ele é tipo o grande chefe. Tipo um Shishibukai. Ou tipo um Yonko. Que vai juntar a galera. Pra derrubar o governo. Pra fazer o caos. E quando ele quer fazer o caos. Ele quer destruir o oceano azul. O oceano azul. O oceano azul é foda. O oceano do oeste. Que é a terra natal. Do Luffy. Do Usopp. Do Zoro. E da Nami. Então ele quer lá dominar o oceano mais fraco. Que é um dos cinco oceanos no cenário. Que é o oceano do oeste. Que é de onde veio o Chapo de Palha. E a galera. E ele quer simplesmente destruir o lugar ali. Pra mostrar que ele pode destruir. Jogar os animais. Pra fazer caos lá. E jogar as ilhas pro alto. Levitar tudo. E fazer o que ele fez com o poder dele. E tal. Ele é tipo isso. É bem besta assim. O Shikik fazendo as coisas. Então. É um personagem um tanto quanto. Whatever. Tem essa luta do Zoro. Com esse doutor. Que ele usa essa habilidade. Que ele usa pouco. Essa habilidade de nove cabeças. De três cabeças. Nove espadas dele. Que é interessante. Eu não sei a certa. Como é que funciona essa habilidade dele. Mas enfim. Voltando. Desculpa. Saí um pouco do foco. Mas enfim. Esse filme é um tanto quanto. Bonito. Esteticamente legal. Tem cenas ótimas de vários personagens. Do Brook. E do. Um pouquinho ali da Rob. E um pouquinho da Nami. Tá legal. O ritmo não é ruim. Funciona. A fantasia funciona. Os animais funcionam muito bem. As premissas ali. De terem árvores. Venenosas. De espantar os animais. De controle da população. Do local. E a população ser cobaia. Pra ser sacrificada depois. Pelo chique. Elementos genéricos de One Piece. Funciona. Mas é aquele filme ok. Não é mais do que ok. Vou cortar as imagens. E passar na mão aqui. Algumas delas pra vocês. É um filme ok. E nada mais do que ok. Simples assim. Ele é um filme que. Não engrandece. Muito. O cenário. Simples assim. Tirando o. Billy. E a Nami. Que tá como sempre muito bom. A Nami sempre tá bom em todos os filmes. A Nami tá levando nas costas. A maioria dos filmes de One Piece. E tirando a Nami. E o Billy. Esses personagens helados aí. Da vila. Não são nada com nada. Esse é o Billy. Cara. O Billy é genial. Mas. Essa menina. Ela se chama Xiao. A Xiao. Ela faz um papel bem circunstancial. Bem pontual. Na história. E. Não serve pra muita coisa também. E. O Sengoku. E o vô do Luffy. Também. E o Garp. Não fazem nada. Só ficam ali de. Ah. Aparecemos pra dar um. Dizemos que conhecemos o. O grande vilão. Conhecemos o Shiki. E só isso. E a habilidade do Shiki é interessante. Mas ela não é tão bem. Muito bem utilizada. Nem tem tempo de tela. Para utilizá-la direito. É. Os animais são muito interessantes. Mas não acaba. Como aprofundar muito. Um plot dos animais. Né. Tirando o Billy. Que é o destaque do negócio. Os outros animais. Que são geneticamente modificados. E ficam inteligentes. Não são muito trabalhados. E. O personagem de vilão. Também é cartunesco. Caricato. Então. Não é grande coisa. Essa cena tá legal. Do Brook com o Chopper. Bacaninha. É. E é mais ou menos isso. Cara. É um filme bem. Passatempo. Sanji tem umas ceninhas legais ali. De Sanji sendo Sanji. Não dá pra negar. E o cenário é bonito. Eu adorei a animação. Em geral. O local é legal. A ambientação é muito boa. E é mais ou menos isso. Eu adoro o Billy. O Billy é muito foda. Mas enfim. É mais ou menos isso. E a Nami tá. Matando a pau. A Nami tá sempre matando a pau. Desculpa. Eu acabei tirando essa foto. Porque cara. Matando a pau. Ah. Essa moto. O Frank. Faz motos com os animais da ilha. Isso é genial. Ele faz uma moto com o caranguejo. Depois ele faz uma moto com o grilo. É genial. As motos do Frank. São geniais. E o Karu. O Billy. No caso. É o Karu. 2.0. Tá muito bom também. Esse pássaro tá. Tá foda. Adoro o Billy. Adoro o Billy mesmo. E o Shiki tá ali. Sendo o vilão da vez. Fazendo a função dele. Ah. Micro Robin. A Robin com esse visual mais. Centrado. Mais nerd. Que fofinho. E essa aqui é a vez que eu não desperdem pro Shiki na primeira batalha. E aí a Nami faz todo o discurso dela. Ah. Vocês perderam. Eu vou abandonar vocês. Vou me submeter ao Shiki e tal. Vou virar a navegadora dele e tal. Mas me salvem. Me salvem. Eu gosto de vocês. Me salvem. Coitada da Nami. Vive sendo a donzela em perigo. Mas é isso pessoas. É mais ou menos essa a ideia desse filme 10. Strong World. Pouco genérico. Funcional. Bom. Mas ok. Se não muito bom. Respeitável. Mas nada épico. Sim. Ok. É um bom filme. Queria que desenvolvessem mais o Shiki. Já que ele é um dos rocs. Um dos lendários rocs. Os piratas que deram um monte de yonko da vida. Então deram até os yonkos no caso. A Barba Branca. A Big Man. E o Kaido. Ou seja. O Shiki podia ser mais forte. Mas ele não pode ser mais forte. Antes do timeskip. Porque se ele for mais forte do timeskip. Ninguém ia dar conta dele. Então ele nem tem hack nem nada. Então ele nem é logia na verdade. O poder dele nem logia. Então é. Enfim. Tá ali. Será que o do Kaido também não é logia. O Kaido é bestial. Porque a Big Man também não é logia. Mas enfim. Logia não é tão importante assim. Mas é isso. Foi essa review do décimo filme de One Piece. Brancaio envolvido em até o décimo primeiro. Que parece que é mais curto. É meio que um OVA. Filme. Alguma coisa do gênero. Aí depois tem os famosos mais pra frente. E acaba. Porque são poucos filmes famosos de One Piece. Tem mais três. Acho que vai até o quatorze. Então. Teve poucos filmes de One Piece. Mas filmes grandiosos. Então vamos ver se eles são bons. Acho que não. Nenhum deles deve ganhar do Hamamoru Hossoda. Mas tudo bem. Vamos em frente. Até terminar a franquia. E é isso aí pessoas. Até mais. Falows.